Outro grupo de habilidades é muitíssimo importante, que vai para além da fronteira cognitiva, como curiosidade, criatividade, flexibilidade, iniciativa, respeito, cooperação, trabalho em time, que são competências de ordem intrapessoal e interpessoal, que nós denominamos de competências socioemocionais. Nós vamos fazer um trabalho com 50 escolas que voluntariamente vão ser objeto dessa pesquisa, para que a gente possa verificar com base científica o impacto dessas medidas, da implementação do currículo, que para nós é muito importante, também inaugura algo relevante nas políticas públicas de educação, que é trabalhar sobre evidências, e a formação dos nossos futuros profissionais. E aí agradecer essa composição inédita que envolve o MEC, o Instituto Ayrton Senna, a Secretaria, a Unesp, para formar os nossos profissionais, tendo os polos do Unicel como local, e fazer com que os futuros profissionais da rede municipal de educação, da rede estadual de educação, das demais redes aqui na cidade, possam ter uma formação que leve em conta as competências para o século XXI. O Brasil tem, segundo relato dos especialistas, uma tradição muito forte no lado teórico, de uma formação mais acadêmica, mas dedicou pouco ou pouco valor à questão da experiência prática. E é justamente esse viés, essa linha de ação, que a gente quer enfatizar na política de formação de professores, tanto inicial como continuada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí